Bom, o Selwitt voltou ao normal, enfim, o Selwitt, eu não sei se você sabe, mas ultimamente eu sou um cara que aprecia muito a arte, entendeu? Eu sou um cara que gosta de comprar, enfim, coisas e tudo mais, né? E esses dias eu fiz essa aquisição, o que você acha dessa aquisição que eu fiz esses dias aqui? Calma aí, calma aí, não carregou aqui, sonho. Ok, ok. Eu não acredito nisso.